Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1 e 2. Palavra de sabedoria, você é um péssimo juiz. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu já quero, meditando nessa palavra com você, onde se trata de julgamento, eu quero mostrar aqui na palavra de Deus que nós sim temos capacidade para avaliar um caso de maneira equilibrada, fundamentada em princípios cristãos. Deus me dá inteligência, raciocínio para isso, tá bom? Isso não quer dizer que você também agora vai perder sua capacidade de raciocinar, vai perder sua capacidade de olhar para os dois lados com imparcialidade. Não. A gente precisa meditar na palavra, conhecer a palavra, para que ela seja a nossa base de julgamento, mas sabendo que nós não somos juízes. E quando eu quero ser, eu sou um péssimo juiz, eu sou uma péssima juíza. Me preocupa muito os juízes que batem o martelo e dão a sentença. Quem nunca sofreu com juízes, juízes falhos aqui na terra? Pessoas que julgam indevidamente, pessoas que dão preferências a pessoas mais próximas e lhe excluindo, rotularam você. Primeiramente, eu preciso entender aqui o que a palavra de Deus está me dizendo. Ela me diz o seguinte, que se eu for dura com os meus julgamentos, eu também serei julgada com dureza. Se eu pegar pesado, irão pegar pesado comigo. Aleluia. Tem outro versículo aqui que muito me chama a atenção, em provérbios no capítulo 24 e o versículo 23. São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Isso é uma primeira dificuldade que a gente tem. É a preferência. Quem é sábio não vai levar em conta quem está envolvido no julgamento. Não importa quão querido seja. A sabedoria de Deus nos dá a habilidade de se envolver em uma história. De buscar ali, levantar as informações, sem dar preferência a alguém, porque aquela pessoa é mais querida por mim, aquela pessoa é mais amada. Isso, amado, amado, é a coisa mais normal do mundo e eu preciso fugir disso. A Bíblia está dizendo aqui que parcialidade no julgar não é bom. Sabe o que é isso? Salomão está dizendo, olha meu filho, os homens sábios, eles são imparciais no julgamento. Eles não demonstram preferência. Eles não olham para pessoas, eles olham para fatos. Eu preciso entender aqui quem está certo e quem está errado, de acordo com os fatos, não as pessoas. E isso é difícil. A gente que é mãe, na escola dos nossos filhos, a gente não sabe o que se passa lá e a gente já vai com tudo para defender os filhos da gente. Está errado, Clarice, defender os nossos filhos, não está certo, defenda. Agora, seja justa, seja justo. Seu filho chegou mordido da escola, vá lá na escola saber o que aconteceu. Agora, vá com calma, porque a gente julga logo. O meu menino é tão bom, ele não morde ninguém. Não sabe você que ele mordeu o outro lá também, porque puxou o cabelo, quebrou o lápis, chutou, derrubou, empurrou. Mas você só consegue ver a mordida, porque você ama. Isso é a parcialidade. E se a gente for levado por essa parcialidade, a gente vai se atrapalhar. Nós somos péssimos juízes. Na igreja, nós temos preferências por algumas pessoas. E se depender do nosso julgamento, essas pessoas sempre estarão certas. E nós seremos injustos, porque nós somos péssimos juízes. Líderes da igreja têm preferências por alguns membros. E eles vão dar preferência a algumas ovelhas. Infelizmente, é assim. Nós somos péssimos juízes. Pais têm preferências por um filho. Geralmente, é o caçulinha. É o protegido. E você nem imagina. O caçulinha, ele também é perigoso. O pequenininho é perigoso, viu, irmã? Você não sabe, não. A pequenininha Maria Alice é perigosa. Eu sempre dou razão à Maria Alice. Mas Maria Alice é perigosinha também. Maria Alice faz um negócio que... Está entendendo? Você está entendendo como você se atrapalha? Por isso que a Bíblia está dizendo, cuidado com você for julgar. Deixa Deus fazer. Porque você não faz bem. Repito mais uma vez. É necessário. Deus nos dá inteligência, sabedoria. Salomão. Salomão precisava decidir. E para decidir, ele buscava em Deus. A sua base era Deus. Os princípios para julgar as causas. Deus dá inteligência, dá habilidade para isso. Mas nós precisamos entender que nós somos falhos. E muito falhos. Muito falhos. Muito mesmo. A gente é perigoso. Eu sou perigosa. Você também. Porque quando a gente fala de juiz, a gente começa a olhar um tanto de gente ao nosso redor que julgou a gente. Mas a gente não consegue ver o tanto que a gente julgou as pessoas. Amado, amada do Senhor. Tiago 4,12. Diz, há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você? Para julgar o seu próximo. Então, amado, amada do Senhor. Essa palavra, ela precisa fazer parte do meu caráter. Eu vou parar agora de analisar tudo, Clarissa. Eu vou agora ser um animal irracional, um cavalo que anda com aquele negócio nos olhos, que não consegue enxergar. Não. Mas eu preciso parar de acreditar que o meu julgamento é o perfeito. Que a minha verdade é absoluta. Se for a palavra de Deus, eu seguro. Eu morro uma agarrada com ela. Mas se for o que eu concebi no meu coração em relação a uma causa, eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tenha cuidado. Nós não conhecemos por completo as reais intenções das pessoas. Nós somos diferentes. Você que está me ouvindo aí, eu sou muito diferente de você. Eu acredito num monte de coisa. E você também acredita num monte de coisa. E as coisas que você acredita... São diferentes das que eu acredito. E eu não posso te rotular como algo. E você não pode me rotular também. Veja só. Ontem, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Eu brincando com as minhas filhas jovens da igreja. Vieram aqui pra casa. Foi o aniversário de Clarinha. Estavam aqui comigo algumas jovens da igreja. Dormiram aqui no sofá. Aquela festa. Dormiram já cinco horas da manhã. A gente... Deixa elas bem à vontade. As meninas, né? É uma bênção. Eu particularmente gosto. Muito. Minhas sobrinhas aqui em casa. Casa cheia. Bagunça. E eu entro no universo delas. Eu gosto de brincar. Eu sou infantil mesmo. Eu chego no tamanho delas pra poder entrar no mundo delas. E aí... Na hora de ir pro culto, a gente se arrumou. E fez aquela... Como um grupo de gestos, né? Tem uma música que tá rolando aí nas redes sociais. E todo mundo faz essa gracinha brincando. A música... Ojoca é bad e você não vai morrer. É um hino. É um hino. A gente pegou e fez os gestos. Né? Aí postei nas redes sociais. 99% dos irmãos riram. Entenderam a brincadeira. Tava ali com minhas filhas. As jovens da igreja. Mas sempre tem um ou outro que vem. Que é isso? É dança do mundo? Eu tô dançando dança do mundo. O que é que tem de moral? O que é que tem de sensual ali? O que é que tem de impróprio ali? Aí já vem, ó. Tchá! Com tudo, meu irmão. Eu vou deixar isso me desanimar. Eu agora vou me recolher na minha bolha. Eu agora vou chorar por isso. Ai, meu Deus. Ninguém entende. Né? Por que que eu tô citando essa história? Pra você entender também. Que são universos diferentes. Mentes diferentes. A Bíblia, ela tem princípios. Mas... Algumas coisas até em relação à palavra de Deus. Eu entendo que é certo. Eu entendo que é errado. Você entende que é errado. E a gente se atrapalha. Então eu sou uma péssima juíza. Você é um péssimo juiz. Você tem que saber que a sua verdade não é absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E quando eu vejo muita coisa ruim nos outros. Muito pecado. Quando eu começo agora a achar que tá todo mundo errado. Eu preciso começar a olhar pra dentro de mim mesmo. E ser juíza de mim mesmo. Dizer, será que não sou eu que tô errada? Vamos começar a julgar a gente mesmo. Parar de ficar julgando os outros. Achar que tá todo mundo errado. Que todo mundo é falho. Ah, porque olha a roupa dela. Ela se veste desse jeito. Ele se veste assim. Na minha igreja é a igreja mais santa do universo. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A igreja de fulano é a igreja liberal. É a igreja que tá todo mundo pensando que vai pro céu e não vai. Porque pode usar isso, pode colocar isso no ouvido, pode... Eita Deus, na orelha. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente vai ter muita surpresa no céu. Muita surpresa no céu. Meu Deus do céu. Que essa surpresa não seja comigo. Não é assim. Isso aqui é santidade. Isso aqui é assim. Tem que ser desse jeito. É por aqui. Não, não por ali não. É por aqui. Por quê? Tá onde? Tá onde? Me mostrando a Bíblia, irmão. Não tá. Aleluia. Deixa Deus julgar. Eu posso analisar. Eu posso... Com a inteligência que Deus me deu. Com a capacidade de discernir. Eu posso... Observar aquilo. Mas julgar, deixa com Deus. Porque Ele conhece inteiramente o que é o homem. Ele conhece. Se eu viver julgando os outros pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas atitudes. Eu vou ter muita dificuldade também de perdoar os outros. Porque eu perco a minha habilidade de se colocar no lugar da pessoa. Você tá entendendo? Você precisa desenvolver em Deus a habilidade de se colocar no lugar da pessoa. Parar de ficar apontando o dedo. Sentenciar pro inferno. Aqueles que agem diferente da gente. Era isso que os fariseus faziam. Os religiosos daquela época de Jesus. E foram os religiosos que crucificaram Jesus. Só vivia pra julgar. Pra apontar. Pra dizer. Tá errado isso. Não pode se vestir assim. Não pode fazer desse jeito. É não sei o que. Na igreja dele tem isso. É a igreja da parede preta. É a igreja verde. É a igreja amarela. É a igreja que solta fumaça. É a igreja que se veste desse jeito. É a igreja que não faz assim. E batiza desse jeito. E não batiza. E essa doutrina. Essa doutrina. Meu irmão. Em nome de Jesus. Olhando para o Senhor Jesus. Autor e consumação. Autor e consumador. Perdão. Da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador. Da nossa fé. Que Deus te abençoe. Minha amada. Saiba que quando. For preciso. Analisar. Olhar para uma situação. Tomar decisões. Você não sabe toda a história daquela pessoa. Você só sabe um fragmento daquela história. Deixe nas mãos de Deus. Confie na palavra. Ela é a verdade absoluta. Mas o que está aqui na sua mente. Lembre-se a sua mente e ela mente. Coloque nas mãos do Senhor. E viva a sua vida. Sem apontar o dedo. Sem querer ser juiz de ninguém. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus.